A gente vê a decadência da humanidade quando pessoas como Felipe Neto são levadas a sério no debate político. O youtuber, que não tem formação em bosta nenhuma, agora é tido como um grande pensador pela mídia, pois é. A mesmíssima mídia, que vivia criticando, por exemplo, Weintraub por ser ministro da educação e não ter um diploma na área, embora tivesse uma formação acadêmica excelente, agora fica endeusando um youtuber sem diploma que faz cosplay de foca. E foi este youtuber sem formação e cosplay de foca que foi até o New York Times falar um bando de bosta. E é essa entrevista que eu vou comentar com vocês no vídeo de hoje. Vou trazer alguns detalhes bem interessantes sobre a linha ideológica do New York Times. Então eu quero pedir, por favor, que vocês curtam, comentem e compartilhem, que é pra gente fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, porque o povo precisa saber o que está por trás dessa entrevista do Felipe Neto e qual é a linha ideológica que está oculta atrás do youtuber e não é a figura de um cachorro. Aí vocês podem ver toda a intelectualidade da pessoa que está participando de vários debates políticos sobre assuntos diversos. Tem como levar a sério o que esta pessoa do cabelo colorido, e sei lá eu mais o que dizer, fala a respeito de política, de sociologia, até de geopolítica e saúde, agora ele anda falando. Então, o Felipe Neto, que já esteve aí no Roda Viva, que um dia já foi um programa sério, já recebeu homenagem ali ao lado de quem? O Verdevaldo, aquele que contratou hackers para invadir o celular de autoridades, e o Gilmar Mendes, que dispensa comentários, né? O ministro Gilmar Mendes, pois é, o sapo do STF. Ele também assinou com mais 200 celebridades um pedido de impeachment, feito por quem? Pela galera do PSOL. Já deu para entender o início da história. E aqui está o youtuber, cosplay de foca, do cabelo colorido, agora ele pintou de uma cor normal, né? Menos mal. Mas, enfim, Felipe Neto no New York Times. Os americanos podem pensar que ninguém está lidando com o coronavírus pior do que o presidente Trump. Mas o Felipe Neto diz que o presidente Jair Bolsonaro do Brasil é muito, muito pior. Ah, senhor. E aqui está alguns trechinhos que eu separei desse tal vídeo, que virou uma matéria no New York Times. E o título da matéria é Trump não é o pior presidente de pandemia. Basta perguntar aos brasileiros. No vídeo, ele fala, entre outros absurdos, esses aqui. Bolsonaro é um militar que defendeu o uso da tortura sob a ditadura do Brasil. Ele, então, subiu à presidência usando declarações como essa. E daí ele mostra aquela cena em que Bolsonaro pega um tripé e, de forma irônica, fala que vai metralhar a petralhada, que ficou muito conhecida na época da eleição. Mais adiante, ele diz. Ele vai à manifestação contra o Congresso. Já esclareci várias vezes que a manifestação não é contra o Congresso, mas contra alguns deputados. E até onde eu sei, numa democracia é legítimo a população se revoltar com atitudes que alguns deputados andam tomando lá dentro. Deputados e senadores, né? O Congresso é os dois. Ele vai a manifestações pedindo intervenção militar. Nunca vi o Bolsonaro fazer isso, mas tudo bem. Ele vai a mercados urbanos lotados. Ele vai para as cerimônias militares. Sim, ele é o presidente. Ele é o chefe das Forças Armadas. Queria que ele não fosse na cerimônia. E ele faz churrasco, indo de jet ski e vai a protestos contra a Suprema Corte. Qual brasileiro? Qual brasileiro será que está revoltado com a atitude de alguns ministros do STF? Acho que ninguém, né? Todo mundo está muito feliz com o STF. Pois é, parece que o Felipe Neto está. E o outro trechinho que eu separei. Assim como Trump, Bolsonaro justifica suas ações professando acreditar em curas milagrosas. Para começar, os dois estão obcecados com a cloquinha. Ambos estão obcecados com medicamento sem evidência de trabalhar contra a doença. Vamos ouvir o youtuber que faz cosplay de foca. Não vamos ouvir esses médicos aqui que estão dizendo e apresentando evidências de que sim, esse medicamento é eficaz. Vocês podem ver aí, ó. Médico apresenta novo estudo, mais um, sobre a eficácia do medicamento que ele citou e causa polêmica. Ó, que polêmico. 90% dos pacientes foram curados. Mas segundo o cabelo colorido lá da foca, não tem evidência nenhuma. Vamos pegar o que este médico disse através de uma pesquisa e vamos jogar no lixo. É isso mesmo? E tem mais. Em manifesto, médicos pedem o uso desse medicamento. Cientistas assinam o manifesto. Então tá mais do que provado que essa história de que não tem evidência científica e que os médicos estão contra é uma fake news da mídia. Pois é, mas pra eles, eles não fazem fake news. Só quem faz fake news é quem emite opinião na internet. Adiante, no vídeo do Felipe Neto tem essa foto que há um tempo atrás saiu em outro jornal lá dos Estados Unidos e que vocês podem ver aí que o próprio prefeito de São Paulo nega que isso tem relação com a pandemia. Mas eles insistem em colocar essas fotos que é pra colocar medo na população, deixar as pessoas em choque. E tudo isso não passa de uma associação, assim, totalmente absurda. Porque esta foto não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo hoje no mundo. E o próprio prefeito de São Paulo já desmitiu essa história, mas claro que eles desenterraram, né? E pra não ficar só nas minhas palavras, olha só isso daqui. A editora do New York Times pediu demissão e disse que o jornal censura opiniões centristas e conservadoras. Não é só opinião conservadora, é qualquer opinião que não seja de esquerda. E isso quem está dizendo não sou eu, é a editora do próprio jornal. E ela publicou uma carta bem extensa no site dela. Eu vou ler só alguns trechinhos aqui pra vocês verem a gravidade do que acontece nas redações de jornal pelo mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil. É com tristeza que escrevo para lhe dizer que estou renunciando ao The New York Times. Entrei no jornal com gratidão e otimismo há três anos. Fui contratada com o objetivo de trazer vozes que de outra forma não apareceriam em suas páginas. escritores iniciantes, centristas, conservadores e outros que não pensariam naturalmente no The Times como sua casa. A razão para esse esforço era clara. O fracasso do jornal em antecipar o resultado das eleições de 2016 significa que ele não tinha uma compreensão firme do país que abrange. O Dan Beckett, não sei se é assim que se pronuncia, e outros admitiram isso em várias ocasiões. A prioridade, no parecer, era ajudar a corrigir essa lacuna crítica. Ela diz mais. Mas as lições que deveriam ter seguido a eleição, lições sobre a importância de entender outros americanos, a necessidade de resistir ao tribalismo e a centralidade da livre troca de ideias para uma sociedade democrática, não foram aprendidas. Em vez disso, surgiu um novo consenso na imprensa, mas talvez especialmente nesse artigo, que a verdade não é um processo de descoberta coletiva, mas uma ortodoxia já conhecida por alguns poucos esclarecidos cujo trabalho é informar todos os outros. Ou seja, o que ela está dizendo aqui? Que a descoberta da verdade não é um processo onde todo mundo participa, troca ideias, alguns vão ter uma opinião, outros terão outras. Mas não, para a imprensa, eles já descobriram, eles são seres iluminados acima do bem e do mal, que já descobriram a verdade e vão contar ela e vão induzir você a concordar com eles, fingindo isenção, que é isso que os jornais fazem hoje em dia. O Twitter não está no cabeçalho do The New York Times, mas o Twitter se tornou seu editor definitivo. À medida que a ética e os costumes dessa plataforma se tornaram os do artigo, o próprio jornal tornou-se cada vez mais uma espécie de espaço de atuação, e aqui a atuação no sentido de militância. O que os jornais fazem hoje não é informar a população, é militância esquerdista travestida de jornalismo, como já falou lá o editor da Piauí durante a campanha, que eles fingiriam fazer jornalismo combatendo o Bolsonaro. E nos Estados Unidos eles fingem fazer jornalismo combatendo o Trump. Eu venho avisando isso há bastante tempo, não é um fenômeno isolado, isso é mundial. As histórias são escolhidas e contadas de maneira a satisfazer o público mais restrito, ou seja, a casta de pessoas especial aí do Beautiful People, em vez de permitir que o público curioso leia sobre o mundo e depois tire suas próprias conclusões. Sempre fui ensinada que os jornalistas eram encarregados de escrever o primeiro rascunho da história. Agora, a própria história é mais uma coisa efêmera, moldada para atender as necessidades de uma narrativa pré-determinada, e obviamente, como vocês estão vendo, essa narrativa é uma narrativa de esquerda. Parte de mim gostaria de dizer que minha experiência foi única, mas a verdade é que a curiosidade intelectual e muito menos a assunção de riscos é agora uma desvantagem no The Times, ou seja, isso não acontece só com ela. Isso é um fenômeno que está acontecendo com muitos jornalistas, em todos os jornais da grande mídia. Por que editar algo desafiador para os nossos leitores, ou escrever algo ousado, apenas para passar pelo processo de entorpecer e torná-lo ideologicamente kosher? Kosher é um produto específico da lei, produzido sob as leis judaicas, entendeu? Um produto para judeus. Então ela está dizendo aqui que qualquer coisa que ela escreva depois vai ser travestido em produto específico para judeus. Quando podemos garantir a segurança do trabalho e cliques publicando o nosso milionésimo artigo argumentando que Donald Trump é um perigo único para o país e o mundo? E assim a autocensura se tornou norma. O que nós estamos vendo hoje na mídia é a pior censura de todos os tempos, e é uma censura velada. O papel do registro é cada vez mais o registro daqueles que vivem em uma galáxia distante, a Beautiful People aí, cujas preocupações são profundamente removidas da vida da maioria das pessoas. É uma galáxia na qual, para escolher apenas alguns exemplos recentes, o programa espacial soviético é elogiado por sua diversidade, o doxing de adolescentes em nome da justiça é tolerado, e os piores sistemas de casta da história da humanidade incluem Estados Unidos ao lado da Alemanha, essa daí que vocês estão lendo, e eu não posso dizer o nome aqui nessa plataforma democrática. E sobre o vídeo agora, voltando lá para o Felipe Neto, ele fez esse post aqui mostrando quem é que ajudou ele a produzir essa maravilha. E vocês estão vendo aí na foto, eu preciso dizer para vocês sobre essa ONG aí, essa da imagem azul. Essa ONG, será que ela é uma ONG de militância esquerdista? Óbvio que sim, né? Outra pessoa também ali, envolvida na redação de qual? Qual veículo? A foia do seu Paulo. Olha, aqui fica muito claro, quem é que retuitou e elogiou esse vídeo? O Freixo. O que ele disse? Minha admiração pelo Felipe Neto só aumenta. Parabéns pela coragem de colocar sua imagem e voz, que alcança milhões de pessoas, a serviço da luta por um país melhor, mais justo, democrático e principalmente comprometido com a vida de todos os brasileiros. Vindo do Freixo, eu acho que ficou assim escancarado o viés socialista, esquerdista, comunista que tem este youtuber cosplay de foca. E dá uma olhadinha aí no tipo de conteúdo que os nossos adolescentes, as nossas crianças estão consumindo. Esse é o tipo de conteúdo que o Felipe Neto faz. É o que Gramsci chamou de intelectual orgânico. Não porque ele seja uma pessoa muito inteligente. Na verdade, eu acredito que ele não tenha nem noção do papel que ele faz. Mas ele, alcançando milhões de pessoas, e é por isso que é importante que vocês compartilhem esse vídeo, propaga a agenda da esquerda, de forma, assim, muito velada. Mas é isso que ele faz. E há um tempo atrás, teve esse assunto aqui, o Mães contra Felipe Neto, um dos mais comentados do Twitter no dia 8 de julho. Vocês estão vendo aí várias postagens de mães, pais, com seu nome, a sua foto. E, pra não reconhecer que ele estava sendo rechaçado pelas pessoas que pensam que são os pais e as mães, porque as crianças, elas ainda não entendem a maldade. Olha só o argumento que o Felipe Neto usou. Foi provado que a tag que criaram sobre o Mães estarem contra mim foi usada majoritariamente por apoiadores do Presidente da República. Então, quem é apoiador do Presidente da República não deve abrir a boca. Não importa a opinião dessas pessoas. Elas têm que ser retiradas do debate público. E ele ainda fecha dizendo Também foi provado que a tag foi amplamente tweetada por contas não autênticas. É coincidência, gente? Só coincidência. Aquela narrativinha lá, né? Da CPMI, dos memes, de que são todos robôs, de que isso é pago, de que isso não existe. Mas a verdade, a verdade é que sim, Felipe Neto tem uma grande rejeição entre os adultos, mas a gente precisa conscientizar pais e mães a tirarem os seus filhos desse canal. A não ser que no futuro vocês queiram ver os seus filhos dessa forma aqui, como militantes esquerdistas. É isso que vocês querem, papais e mamães do Brasil?